Ele é lindo, ele é líder, ele é líder no comercial. Atenção Serra Talhada, eu convido todos os esportistas, todos os amantes da boa música e da história serra-talhadense para amanhã na Concha Acústica, no Bar Lampião Aceso, comparecerem e curtirem o lançamento, comprarem o livro do meu amigo Paulo César Gomes, grande escritor e historiador de Serra Talhada, comercial, um clube imortal, música ao vivo com Red Serra. Vamos lá! Matar a saudade desse time que fez história em Pernambuco e no Brasil.